Agradecer a toda a imprensa, ao Sistema Oral de Comunicação, por estar fazendo a cobertura da 50ª Exposição Agropecuária de Caicó. Esse ano nós estamos celebrando 50 anos de história. Estamos aqui ao lado do nosso secretário, Cladinaldo. E digo sem medo de errar, Cladinaldo também já vivencia essa exposição há muitos anos. Mas a edição de 2023 foi a maior edição em termos de quantidade de gado, de animais e também do ponto de vista técnico, com palestras. Porque também a gente teve a felicidade de contar com o apoio muito importante do SEBRE, que também está celebrando 50 anos de história. Então o SEBRE conseguiu proporcionar junto com o governo do estado, com as instituições parceiras, em Parne, Ematei, Diarne, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Agricultura Familiar do estado. E a gente conseguiu fazer um evento que realmente congregou aqui uma bela exposição de grandes animais, de lote de animais de alta qualidade genética. Conseguimos fazer grandes palestras que trouxeram novas técnicas para que o produtor rural do semiárido facilite sua vida. Então quem pode presenciar essas palestras realmente vai sair aqui enriquecido de conhecimento para poder colocar em prática na sua propriedade, no seu trabalho agropecuarista. E dizer também que eu fico muito feliz de contar aqui com o apoio de colaboradores da prefeitura, da qualidade do nosso secretário Cladinaldo, que foi um guerreiro. Aqui desde o ano passado vem trabalhando com esse parque, esse parque estava praticamente destruído. E a gente conseguiu fazer, além de toda a reestruturação do parque, reformar todos os pavilhões, todas as baias, os currais, estruturar a parte elétrica. A gente fez também um mini museu ali de Casa de Taipa com a história, digamos assim, do homem do campo, do homem da mulher do campo. E essa feira agropecuária também não ficou só para o agro. A gente tem também a agricultura familiar presente, expondo seus produtos. E a gente vai ter hoje também o leilão. E também quero aqui agradecer ao Bloco Canguru, que conseguiu viabilizar com a Lei Câmara Cascudo, com várias empresas. Um grande evento cultural. Ontem teve a presença aqui de três grandes shows e hoje terá também mais três grandes shows aqui para brilhantar realmente esses 50 anos da feira agropecuária do Ciridó. Inclusive, com toda essa logística, foi possível movimentar o dia inteiro. Ou seja, muitos criadores, produtores, visitantes percorrem o parque durante todo o dia. A intenção era essa, amigo? A intenção era essa. O parque está abrindo cedo, né? O torneio leiteiro. Inclusive, eu quero dizer aqui que a gente está no local que está acontecendo o primeiro torneio leiteiro desses 50 anos da feira agropecuária do Ciridó. Importante registrar que Caicó, o Ciridó, é a maior bacia leiteira do estado. Mesmo estando com um regime poluvial extremamente desfavorável. E a gente está realizando hoje, com a sugestão de Clérida Hinaldo, nós estamos realizando o primeiro torneio leiteiro. Como também a pista de julgamento de bovinos, que não tinha, pelo menos no meu conhecimento, eu não tenho lembrança de haver, durante a feira agropecuária de Caicó, a pista de julgamento de bovinos. A gente teve o julgamento ontem do gado cinde, que é uma raça muito apropriada por semiárido. E hoje a gente está tendo, teve na verdade, o julgamento da raça gileiteiro. Então, Alexandre, a gente fica muito feliz com o resultado. E aqui movimentou toda a economia, né? A economia de quem vende picolé, quem vende os pequenos ambulantes, os restaurantes, as pousadas, o supermercado. Então, a gente fica muito feliz de saber que Caicó precisa realmente expor o que ele tem de melhor. E aqui a gente está tendo, realmente, uma grande exposição agropecuária. E aqui a gente está tendo, realmente, uma grande exposição agropecuária.